Gente, cheguei no meu lugar no mundo, Veneza. A igreja de São Marcos está em reforma, como tudo na Europa. Mas é maravilhosa. Ai, gente, Veneza. Veneza é Veneza. E acabou. Esse lugar aqui é maravilhoso. Não tem nem palavras para descrever. Amo, Veneza. É lá dentro. Isso é tudo mosaico, tudo de bronze e ouro. Amo, Veneza. Maravilhosa. Não tenho outra palavra. Isto, Veneza. Aqui é o interior da Basílica de São Marcos. Gente, essa igreja é muito linda. Ficou doidinha aqui. A filmagem não faz jus à beleza de jeito nenhum. Mas fazer o quê, né? É o que tem. Ficou doidinha. 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 Obrigada. 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 Gente, o que eu vou falar para vocês? Veneza é meu lugar no mundo. Isso aqui é maravilhoso, é o lugar onde eu gostaria, queria estar hoje, isso aqui é muito lindo, 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 toda a vida, é um céu azul, 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 é um presente, céu, acho que eu nunca peguei Veneza com esse céu azul, desse jeito acho que não. Belíssima, belíssima, essa daqui é a Piaça San Marco, como eu já falei pra vocês. Ai gente, acho que eu não vou voltar para o Brasil não, vou ficar aqui em Veneza, tá? Não volto mais não, agora cidadã italiana, vou ficar aqui por Veneza mesmo, se fosse fácil assim. Isso aqui é muito lindo, tá perfeita Veneza hoje, perfeita, 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 ela é perfeita de qualquer forma, mas hoje, tá perfeita demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa é a famosa ponte de Rialto. Vai assim que já olha pra mim que eu já faço, ó. É a famosa ponte de Rialto. Beleza de noite, aqui é o Canal Grande. Ponte de Rialto. Gente, olha isso. Que vontade de enfiar a boca debaixo desse chocolate. Que bonito, hein? Gente, eu acho que nós estamos prestes a ter água alta aqui na Piaça em Veneza. E eu tô louquinha pra ver a água alta, né? Pior que criança. Ó, elas sobem pelos bueiros. Ali já tá tudo alto, já. Mó barato. Ó. Tô me divertindo. Amanhã eu já vou embora mesmo. Quer dizer, eu vou embora depois de amanhã. Mas amanhã eu vou pro outro hotel. Porque a gente tem que sair bem de madrugada. Uma estrela no céu. Que linda. A gaivota. Vou filmar uma gaivota. Você é brava? Você é brava? Me fala. Você é brava? Hã? Você é brava? Cadê meu irmão? Me perdi dele, gente. Gente, olha como tá a água. Tá quase subindo. Quase subindo aqui na praça. Ó, falta só um degrauzinho. Que legal. Um pouquinho de Veneza à noite. Gente, eu sou encantada com essa cidade. Com esse lugar. Eu sou suspeita pra falar. Tudo que eu falar é pouco. Eu falo que todas as pessoas, uma vez na vida, precisavam ter o direito de conhecer Veneza. Todas as pessoas precisavam ter esse direito. Porque é única, gente. Não tem, sabe? É única, única, única. Eu falo que é assim. Eu falo que é muito tempo. Mas, se não, eu falo. Eu falo. Eu falo. Tá um frio danado Mas eu não tô com a mínima vontade De ir pro apartamento Nem um sonho Mas fazer o que, né? Tem que ir Amanhã tem que levantar cedinho porque eu quero pegar o nascer do sol Se eu não dormir agora Aqui já são mais de 10 horas da noite Se eu não dormir agora Eu não consigo levantar amanhã cedo pra pegar o nascer do sol Que é a coisa mais linda desse mundo Que eu já pude ver Vem cá Vem cá Vem aqui Gente, olha que máximo Tá com um pouco de aqua alta aqui na praça Na Piaça São Marco Subiu um pouco Olha os reflexos Que coisa mais linda na praça As fotos ficaram mais bonitas Olha isso Fantástico, 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 gente Vem pra Veneza Vem pra Veneza Se quiser eu faço todo o roteiro pra você Mas venha pra Veneza Veneza é demais Fantástica Não tem explicação Só sentindo Veneza Gente, olha isso aqui É da água alta Tá dando água alta De noite E aqui agora Também tá subindo de novo E eu deixei a minha bota de plástico Dentro da mala do hotel Que eu comprei só pra esse carro Bom dia, gente Bom dia com essa imagem linda Maravilhosa De Veneza A água quase Subindo aqui Invadindo tudo Tudo que é bom Dura pouco Mas dura o suficiente Pra ser eterno Não é? Então Hoje é meu último dia na Itália Infelizmente Porque pra mim Eu ficava aqui Não ia mais embora Não escondo de ninguém Que aqui é a minha paixão Aqui é O país Dos meus ancestrais Da minha avó Dos meus avós Então Mas, né? Como tudo que é bom Dura pouco Hoje eu vou passar o dia todo Em Veneza E amanhã eu volto pro Brasil E Vou deixar vocês com essa maravilha aqui Tá muito frio aqui Muito frio São 8h40 da manhã agora E É isso, gente Tem uma louca ali tirando foto Olha isso Esse frio insuportável Vestido Vestido todo Pelada Mas tá bom, né? Tá da doida Com a sua mania Ah Uau A água Acho que eu tinha baixado Pra não poder pisar Senão eu vou molhar meu pé Jesus Isso aqui vai andar depois Eu acho Sei não Vou andar 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 Agora Aqui pra Esquentar no sol Porque tá muito frio Meu irmão foi pra Verona É Eu optei por ficar aqui em Veneza Porque Verona É a cidade que eu mais fui aqui na Itália Não que eu não ame Verona Eu adoro Verona Mas Veneza É muita coisinha É muito bequinho Muita coisa pra você explorar Não é só a Piaça de São Marco Entenderam? Então Eu optei por ficar aqui Agora eu vou mostrar pra vocês A famosa ponte Dos suspiros Essa daqui, ó Essa é a famosa ponte dos suspiros Em Veneza Segunda história Não é porque ela É a ponte de suspiros Dos apaixonados Nem nada É que aqui do lado Vocês estão vendo onde tá tudo Com grade de segurança Tudo Era a cadeia Antigamente No passado Era a cadeia Né? E Os prisioneiros passavam Do lado de cá Pro lado de lá Eles iam ser executados E passavam pela ponte Então Por isso ela ficou conhecida A ponte dos suspiros Porque a pessoa olhava Dava o último suspiro Que ela ia ser executada Né? Então Não tem nada a ver Com romance Não, viu gente? Nada a ver com romance A ponte dos suspiros Bom, vou continuar A minha caminhada Tá? O vídeo vai ficar Balançado Porque eu tô caminhando E eu quero filmar Pra vocês Também não posso filmar muito Porque eu já tô sem bateria Já tô sem Sem bateria não Mas já tô sem memória Meu celular tá detonado Não cabe mais nada A minha filmadora morreu Durante A viagem Morreu lá em Colode No parque do Pinóquio Não sei o que aconteceu com ela Então Tem que se virar com o celular Com a câmera fotográfica Com a câmera fotográfica O pessoal Eu vim pra ponta da ilha Tô vindo ainda Né? Aqui tem uma das vistas Mais lindas Da... De Veneza Gente, eu vim andando Andando, andando, andando Circulando Veneza Na beirada da água Pra pegar o sol Olha que lugarzinho O mais charmoso que eu achei Eu não conhecia esse local Aqui tem um parque Tá? Eu vou entrar nele Um parque ao ar livre, né? Muitas árvores Nossa, muito lindo Não conhecia mesmo A gente só passa, né? Eu passava Quando chegava de barco Às vezes que eu vim aqui Mas eu achei que era Que não era um parque Que era só mato, né? Lindo Lindo demais Vou filmar um pouquinho Aqui pra vocês As garbotinhas Largo Marinai de Itália Gente, que coisa linda De lugar Muito cachorro aqui E assim É coisa tão evoluída aqui Que você anda de cachorro No trem Você anda com cachorro Nos trens Você sabe Os hotéis aceitam cachorro É tão diferente do Brasil Que no Brasil Pra você achar um hotel Que aceita cachorro É um parto Olha que pontinha Mais charmosa Gente, que lugar fofo Amei isso aqui Aqui Nossa É outro mundo Realmente Voltando Nos cachorros Você anda Com eles No trem Você pode pegar trem Com eles Andar pra tudo Quanto é lado E na coleira Viu, gente? Detalhe Na coleira Não precisa ser Em caixinha De transporte Não Olha que máximo Que máximo Ai, gente Que lugar encantador Por que que eu não descobri Isso aqui antes Lindo Veneza é isso, gente Explorar Explorar cada cantinho Cada pedacinho Precisa no mínimo Uns quatro dias Aqui No mínimo É É É É É É É Ah, que lugar encantador. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Ponte para a Galeria da Academia Que eu queria ir Dar uma olhada onde ficava Tem um filme que se passa Nesse local aqui Um filme interessante, policial Chama Tempesta Se passa nessa Galeria da Academia Aqui à direita Tô indo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL